E aí galera, vou compartilhar com vocês aí mais um velocímetro, deixa eu demonstrar aqui pra vocês, o velocímetro Júlio G, acho que é o nome do autor, Júlio, olha só que bacana esse velocímetro aqui, todo detalhado, muito bem detalhado, principalmente o ponteiro, olha só que legal o ponteiro, tá bem fininho ele, você bate, já trinca a tela, a lente, olha só que bacana aí, quem quiser se mudando também, E aí, tá, só que trocar o veículo, vamos ver, e ó, vamos ver com a moto, O ponteiro fininho assim é bem bacana também nos ponteiros, nos velocímetros. Vamos ver aqui um outro baralho, ó, tanto de dia quanto de noite a mesma coisa, olha aqui, olha, esse é o de dia, né, a mesma coisa, né, e aqui o de noite, E é isso aí, galera, quem quiser se ver um simbolo bem legal aí pra você ir até a, É isso aí, só baixar e instalar aí, ó, muito bonito ele, os detalhes em carboninho, carbonos, Beleza então, galera? Então, fui! Tchau, tchau!